Chega, 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 chega Rogério Get it, mas ok Não precisamos da força e tenha Let it go, let it go Mas tu sou da indústria de bits Yeeepa Come, 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 come Come, come Let's make it, todos Se eu deixar de beber Munro que vai rani Fale pene o beber Guera que lia le quei quina Se eu deixar de beber Munro que vai rani Fale pene o beber Guera que lia le quei quina Escola mi comalia Te comi un quinto allá Escola mi comalia Te comi un quinto allá Que hiere Que hiere me quei ha pali Que hiere me quei ha pali Quero de kelamo deko Eniria wawane koma Quero de kelamo deko Eniria wawane koma A quem la kelo A quem la kelo Mi hoja pali o a jama A quem la kelo Mi hoja pali o a jama Se eu deixar de beber Munro que vai rani Fale pene o beber Guera que lia le quei quina Se eu deixar de beber Munro que vai rani Fale pene o beber Guera que lia le quei quina Mi hoja palia A quem la kela Muki wachamau Mi hoja palia A quem la kela Muki wachamau Muki somalimi Eshkola kumali ho Muki somalimi Eshkola kumali ho Kakumavale Orotolate kuminiri Yana wavaga Kakumavale Orotolate kuminiri Yana wavaga Marinyo nyonyo Marawila ta'i Navejyo wia Para muha palia Se eu deixar de beber Munro que vai rani Fale pene o beber Guera que lia le quei quina Se eu deixar de beber Munro que vai rani Fale pene o beber Guera que lia le quei quina Se eu deixar de beber Munro que vai rani Fale pene o beber Guera que lia le quei quina Se eu deixar de beber Munro que vai rani Fale pene o beber Guera que lia le quei quina Se eu deixar de beber Munro que vai rani Fale pene o beber Guera que lia le quei quina Se eu deixar de beber Munro que vai rani Fale pene o beber Guera que lia le quei quina A CIDADE NO BRASIL